É complicado alguém me entender Por isso sempre digo que estou bem A ansiedade já me dominou E isso eu não desejo a ninguém Seus julgamentos machucam demais Então pense antes de falar Será que você se sentiria bem Se você estivesse no meu lugar Não aguento mais Ter que olhar pra trás E ver todo mundo rir E eu não aguento mais Por quanto tempo eu vou ter que mentir? Olho no espelho e me sinto feio Me sinto feio e sou dó demais Abaixo o autoestima acabando com a minha vida Por quanto tempo eu vou ter que aguentar? Acho que eu não sei mais o que é sorrir Não quero mais sair da minha casa Tomando até remédios pra dormir E por fora sempre finjo que não tenho nada Olho no espelho e me sinto feio Me sinto feio e sou dó demais Abaixo o autoestima acabando com a minha vida Por quanto tempo eu vou ter que aguentar? Maté! Maté!